Oi meus amores, voltei! Hoje nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês produtinhos que eu comprei na loja de 20 reais, sério, 20 reais cada peça, é aqui no meu bairro. Vou mostrar pra vocês as pecinhas lindas que eu comprei. Na verdade eu comprei 4 blusinhas, 4 blusinhas por 20 reais cada uma. Você já parou pra pensar que muitas pessoas hoje em dia se vestem mal porque querem? Sim! Por quê? Porque querem? Porque com pouco dinheiro você pode se vestir bem. Aqui está a prova disso. Quer ver as 4 blusinhas maravilhosas que eu comprei por 20 reais cada uma? Continue assistindo esse vídeo. Ah, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e coloque também nos comentários sugestões de próximos vídeos que eu vou gravar pra vocês. Vem comigo? Vamos lá! Tá curiosa pra ver, né? Olha, gente, essa blusinha que linda! Quando eu vi eu falei, é minha! Olha isso! Maravilhosa, não é verdade? Linda! Gente, eu amei essa blusinha! Amei! 20 reais apenas! E o tecido? Maravilhoso! Maravilhoso o tecido! Olha essa, que linda também! Agindo Deus, quem impedirá? Verdade, né? Quando Deus está no negócio, dá tudo certo. Aquela malinha gostosa, sabe? Levinha, pra todas as horas, pra usar com uma calça jeans, uma bermuda, uns shorts, até mesmo uma sainha. Fica maravilhosa! Pra você que gosta de gatinho, olha essa! Gente, eu tô in love com essas blusinhas! Além do tecido ser maravilhoso! Muito linda, né? Fofa, né? Fofa! Vocês vão me ver nos próximos vídeos com essas blusinhas! Ah, não vejo a hora de usar! E a última blusinha! É uma preta, porque preta tem que ter no nosso guarda-roupa, fala a verdade! Olha que linda! A beleza de um espírito calmo e dedicado... E vem com dizer assim... A beleza de um espírito calmo e dedicado tem muito valor para Deus! Primeira Pedro, 3, 4. Linda também, né? Todas elas são neutras atrás. Atrás não tem nada. Os detalhes estão na frente. São blusinhas básicas, com tecido hiperleve, maravilhoso e o que é melhor? R$20,00 cada uma. R$20,00 cada uma, gente! Hoje em dia você vai num shopping, você gasta muito mais. Se eu fosse em qualquer loja, assim, do shopping, para comprar 3 blusinhas, já daria muito mais que isso. Quem dirá? 4! Meninas, 4 blusinhas por R$80,00. Olha que eu consigo montar 4 looks aqui. Se eu usar a mesma calça jeans, eu uso com todas essas blusas. Assim que eu fizer novas comprinhas, eu volto aqui para mostrar para vocês. Tá aí, meninas! Viu como que dá para se vestir bem, gastando pouco? Na sua cidade, com certeza, deve ter uma lojinha dessa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as amigas e deixe sugestões nos comentários. Para próximos vídeos que vocês querem que eu traga para vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Bye!